Apoio 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 O oi O oi, tudo bem? Ai tudo, desculpa. É que desculpa mesmo. Caraca, viajei. Perdão. Larissa, vai vir pra cá também? A cana de Larissa ou não? Oi? Larissa, vai vir? Larissa. Nossa, até que o sol tá bonzinho hoje. Não tá? Não tem nem uma nuvem no céu, que coisa linda Tá confortável? Não, tá gostosinho Então fala galera, Josemar Alvarenga na área Aqui nesse Caribe Brasileiro Que é a Praia do Forte, Cabo Frio, Rio de Janeiro Pra gravar pra vocês a pegadinha Deitando na canga de mulheres na praia É isso mesmo Gostaram do tema? Gostaram? Então já se inscreva no canal e ativa o sininho Porque batendo 500 likes nessa pegadinha A gente já traz a parte 2 pra vocês É isso mesmo? Bora lá então? Vamos zoar, tamo junto Você deitou na canga errada? Caraca Foi mal, mano? Caraca, que viagem, caralho Foi mal mesmo Desculpa aí, mano Caraca, até mais pra lá Ali Uau! Que viagem é essa, velho? Tranquilo, mano? Oi? Tranquilo? Tá de boa Você me perguntou, você me perguntou se eu tô tranquilo Não, tô legal mesmo Tem que eu só chegar um pouquinho pro lado ou não? Eu fiquei na areia pra caramba, cara Nossa, de boa, mas se não tiver É que tá difícil arrumar a canga, cara, pra deitar Mas valeu, tá de boa Vou arrumar outra ali então, foi mal aí Caraca, fiquei metade fora aqui Valeu 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 Ai, meu Deus do céu Pensei que fosse uma... Jesus Não, mas tudo bem Liga não, meu amigo Eu pensava que fosse a comida da minha mãe Não, amor Lembrou muito, tá? Não, mas tem problema não Aqui, amor Não tem problema não, amor Não tem problema não, meu amor? Não, meu vinho Não, não tem problema não Desculpa, tá? Tá bom, desculpa Porque eu fiquei, eu cheguei chegando assim Não pode, né? Não, 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 pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Ah, eu pensei que fosse Ah, a cor Cadê a tua mãe? Será que alguém, se a senhora me coloca na carcunda Igual o pessoal faz, pra bater palma? Eu fiz papo, sei que eu moro Ah, não tem como Eu fiz papo aí Na verdade, era uma brincadeira que a gente tá gravando Ah, meu moço Aí, ó, vendo? Isso aqui, gente É isso aqui, ó É ótimo gravar na praia Quando encontra pessoas gentis assim, ó Tamo junto Tchau, tchau Um abraço Aí, ó Não dá como um salgadinho Não dá como um salgadinho Merece o like Tamo junto Jogando a areia, porque A água tá gelada? Ei Ei A água tá gelada? Muito Tudo bem? Puxa, puxou um pouquinho só pro lado A cabeça da minha tá na areia aqui Já é aqui Nossa Pegou na areia aqui? Pegou, né? Pegou Pegou Nossa, até que o sol tá bonzinho hoje Ah, é? Não tá? É Não tem nem uma nuvem no céu Que coisa linda Tá confortável? Não, tá gostosinho É legal aqui Que legal, véi É isso? Olha o pedro Na verdade Todo o negócio me espetando aqui Eu não gostei muito mais, cara Tá maneiro não Valeu Cadê a Fabricinha? O que? Fabricinha Quem é? Não é a Fabricinha que tá aqui não? Tá Ah, caraca Viajei, caraca Foi mal Caraca, que viajei Foi mal Desculpa Caraca, mano Oi Oi, tudo bem? Ah, tudo Desculpa É que Desculpa mesmo Caraca, viajei Perdão Larissa Vai vir pra cá também? A canga de Larissa ou não? Oi? Larissa Vai vir? Larissa Eu sou viajando Eu vi a canga e já pensei que fosse dela Desculpa mesmo Perdão Repolha, quebrou as pessoas Eu não sou rádio Não kyatrê Eu tenho várias Ó, eu sou rádio Vai, eu sou rádio 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 Quem é? E aí, colega, valeu! Aqui, pessoal... Ô, caraca! Foi mal, gente! Confundi! Caraca, canga igualzinho na minha mãe! Foi mal! Desculpa aí! Então é isso, galera! Essa foi a pegadinha de hoje! Espero que vocês tenham gostado! Esqueceu do like? Deixa o like agora mesmo! 500 likes, a gente grava a parte 2, hein? Se inscreva, ativa o sininho, comenta muito aí embaixo e é isso mesmo! Agora assista esse vídeo aqui ou esse aqui! Tamo junto! Valeu!